Falei bobagem, achando que não ia ter essa repercussão, que não ia vazar isso daí. Por que vazou? Porque o amigo da onça, conhece amigo da onça? É isso, hoje em dia ninguém mais está sigiloso. Você falar qualquer coisa já sai na internet, já sai pra lá e vaza e vai pra grupos e tudo mais. Foi um momento de desequilíbrio? Foi desequilíbrio, meu. Foi, com certeza. Já me chamaram de velho gagá, de tudo o que você pensa. Talvez, com 81 anos a gente fica meio gagá também. As redes sociais, tem fãs que disseram que você se transformou num velho sinil. Velho sinil, velho bobo, velho tonto, tudo. Vai falar de tudo pra mim. E como é que você reage a essas manifestações? Estão certos, não estão errados. O que eu falei está errado. Eles estão certos. Posso até não ser gagá, mas falei uma bobagem. Como um velho gagá, então eu sou. Não tem problema nisso. Mas como você disse, atira a primeira pedra, aquele que jamais errou. É, exatamente. Muita gente erra e tem medo de pedir desculpas. Eu não tenho. Eu errei, o que eu posso fazer? Me perdoe. E nesse momento dessa entrevista, você está publicamente pedindo desculpas? Publicamente pedindo desculpas. Aqueles fãs meus que ficaram irritados comigo, que queimaram meus discos, que quebraram. Não tem problema. É direito de você. Se você for convocado para depor na polícia, o que você vai dizer? Eu vou dizer que eu vou pedir desculpas aos vêm nisso. Eles me conhecem. Eu vou pedir desculpas. Tchau.